Essa é uma dúvida muito frequente, que inclusive pacientes perguntam pra mim, que é o seguinte quadro. Tenho gastrite, fiz endoscopia, deu lá, H-pilório positivo, e aí? Como que é o tratamento? Tenho que tomar antibiótico? Tenho alguma outra opção? O que que eu faço? E vou chamar a atenção de vocês pra dois aspectos principais. O primeiro é em relação ao H-pilório em si, esse diagnóstico de uma bactéria, de um crescimento bacteriano no estômago, que há tempos vem sendo correlacionado com alguns desfechos ruins, inclusive com evolução pra câncer, úlcera, a médio, longo prazo, sobretudo. E o primeiro aspecto é o seguinte, gente, o H-pilório, antes de ser em si um problema, ele é um grande marcador. Marcador de quê? Marcador de que o seu terreno biológico não tá bom, tá? Muito provavelmente esse H-pilório tá crescendo aí num organismo de uma pessoa que tem uma inflamação crônica subclínica, que tem um processo de má digestão, sobretudo no estômago, muito provavelmente com uma hipocloridria, ou seja, não tem uma secreção adequada do ácido clorídrico e por essa razão, né, porque o ácido clorídrico ele é também um fator protetor pra gente. Ele ajuda na digestão e ajuda, inclusive, pra evitar crescimentos bacterianos, né, e de outros micro-organismos no estômago. Se o H-pilório tá crescendo lá, significa que esse processo não tá bom, tá? O seu terreno biológico não tá bom, tá havendo ali algum problema no estômago, e se tem algum problema no estômago, você automaticamente já espera aí que tenha todo um problema no trato gastrointestinal, que vai ter aí algum problema também no intestino, potencialmente com alteração de digestão, de absorção de nutrientes, que vai acabar culminando aí com esse processo de inflamação crônica subclínica que eu mencionei, tá bem? Então, assim, pensem nisso. Tem H-pilório, acende a lanterna, gente. Opa! Tem alguma coisa errada aqui que eu preciso investigar e tratar. Tratar como? De forma integral, tá? Não adianta você ir lá e, puff, matar o bichinho, porque senão acontece o quê? Um grande problema que é muito frequente. Você mata o H-pilório, passa um tempo, acontece o quê? É um creche novo. Ah, eu fiz a endoscopia, deu negativo e agora deu positivo de novo. Por quê? Porque senão corrigiu a causa. O terreno biológico continua ruim. Entende? Então, esse é o primeiro grande aspecto que vocês têm que prestar atenção, tá? E o segundo, precisa tomar realmente antibiótico? Bom, considerando isso que eu já mencionei, que o H-pilório, ele cresce, né? Ela cresce num terreno biológico que não tá legal. Muitas vezes, se você corrige o terreno biológico, o H-pilório automaticamente deixa de existir. Por quê? Porque você tem mecanismos de defesa, você pode melhorar a secreção do ácido gássico, né? Diminuir seu pH estomacal e isso ser suficiente pra erradicar essa infecção, esse crescimento bacteriano. Então, não, não necessariamente você precisa fazer uso de antibiótico. Pode ser que seja necessário em alguns casos? Pode, né? Porque tem vários tipos aí de lesões, né? De acometimentos, inclusive, do próprio estômago. Então, cada caso tem que ser individualizado. Mas não necessariamente você precisa do uso do antibiótico. Isso não é uma regra, tá? Embora possa ser usado em alguns casos, isso não necessariamente precisa ser a linha de tratamento. Se você corrige o terreno biológico, muitas vezes você vai resolver o problema. E se você optar, né? Se for o seu caso de fazer o uso do antibiótico, né? Dos antibióticos. Na verdade, é uma terapia aí com mais de um antibiótico. Mais o omeprazol, né? Os prazóis que também, né? São bem controversos, como eu já venho mencionando aqui. Ainda assim, se você fizer esse tratamento, né? Cuidem do terreno biológico. Se vocês não forem na causa, vocês não vão resolver esse problema na raiz. Tá bom? E lembrando que o uso dos prazóis, eles vão muito provavelmente piorar seu processo digestivo. Que é o que vai acontecer mesmo, tá? E piorar aí todo um processo inflamatório do trato gastrointestinal. Então, muito cuidado também, né? Independente do uso do antibiótico, também com cuidado do prazóis, tá? Que faz parte aí dessa terapia clássica. Então, você tem que ser muito bem conversado com o médico, com o profissional. Ou os profissionais que estão acompanhando vocês. E procurar sempre ir na raiz do problema. Tá bem? Então, essa é a dica pra vocês de hoje. Espero que gostem, comentem, deixem suas dúvidas aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.